Bom dia, Patrícia! Tudo bem? Bom dia, professor! Tudo bem? Um prazer recebê-la aqui com a gente na Time to Go. Igualmente, um prazer estar aqui com a Time to Go e poder participar e divulgar um pouco mais a dermatografia e o quanto essa fantástica ferramenta pode colaborar efetivamente para muitas pessoas de muitas formas. Obrigado pelo convite. Bom, nós agradecemos por ter aceitado, porque essa palavra assusta, é uma palavra muito diferente. A gente fez um story recentemente, tem mais ou menos uns 15 dias, e a gente perguntou se as pessoas conheciam o exame, o termo, e 80% disseram que não conheciam. Então, até por isso que a gente achou interessante estar trazendo esse assunto, porque é um assunto importante, é um exame simples, rápido, e que pode ser um material útil aí nesse processo de desenvolvimento dos atletas, né? É muito útil, muito útil mesmo. Tenho certeza disso, Patrícia. A hora que as pessoas tomarem conhecimento da importância da dermatografia e o que é dermatografia e o quanto ela representa a individualidade biológica, sei que esses dois conjuntos de palavras podem, num primeiro momento, gerar um certo impacto, né? Mas, efetivamente, quais são as minhas potencialidades? Como eu posso desenvolver elas? E quais são as que eu preciso ou posso desenvolver mais ainda? Como técnico, como preparador físico, como fisioterapeuta, esportivo, pode se utilizar desse lado e como atleta mesmo pode se utilizar dele? Além disso, como um pai, os pais, né? Eu digo os pais com um e dois gêneros. Como os pais podem utilizar desse lado para compreender ainda mais as potencialidades dos seus filhos. Então, nós vamos desde a orientação do talento esportivo, vamos para a prescrição de exercícios na promoção da saúde e a preparação física de atletas de alto rendimento. Então, nós temos aí uma gama que pega desde os seis anos de idade e o alto rendimento, nós sabemos, depois, querida Patrícia, depois que a Maratona da França abriu a categoria 100 anos ou mais, tudo pode, minha querida, tudo pode. Com certeza. Os maratonistas acima de 100 anos começaram a achar estranho ter que correr na mesma categoria dos 90 anos. Então, ficou 90 a 100, 100 ou mais. Fantástico, né? Olha, atendimento perdeu qualquer tipo de sentido quando se fala em idade. E aí, nós podemos discorrer vários minutos sobre esse tema. Então, vamos começar, sim. Para algumas pessoas que não me conhecem, eu vou me apresentar rapidamente, né? Sou Patrícia Freitas, trabalho há mais de 20 anos com tecnologia da informação. E aqui na Time to Go eu faço todo o processo de interação, conexão entre os mentores e os atletas, né? E hoje aqui a gente está recebendo, então, o professor Nordari Júnior e eu vou pedir para ele começar falando um breve, rapidamente, né? Falando sobre o seu currículo, né? Como pesquisador, como doutor. Eu acho que isso é bastante relevante, né? E daí, falar também como que a dermatoglifia entrou na sua vida, né? E virou uma paixão. Pronto. E isso é certeza. Meu nome é Rui de José Nordari Júnior. Eu sou profissional de educação física. Sou diretor científico da Salos Dermatoglifia e professor da UNOESC em Joaçaba. Tenho mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. Pós-doutorado na Universidade de Las Palmas de Gran Canária em Dermatoglifia e Alta Performance. E pós-doutorado na Universidade Católica de Múrcia, também na Espanha, em Dermatoglifia na Precisa de Exercícios para Promoção da Saúde. Tem algumas publicações bem interessantes. Esse ano completamos 350 publicações científicas. E tudo isso serve para alimentar o nosso software, a nossa plataforma, a Salos Dermatoglifia. E serve para gerar conteúdo, para que as pessoas tenham cada vez mais orientação de talento, prescrição de exercícios e preparação física de forma mais assertiva. Tenho certeza que a Time2Go, com essa ferramenta na mão, orientando a utilização dessa ferramenta, trará efetivamente muito mais luz para o caminho daqueles que desejam ter no esporte, no futebol, uma forma de profissionalismo, de alto rendimento, ou ainda de o seu lazer ativo da forma mais adequada possível. Então, eu fico muito feliz que a Time2Go está aberta a essa inovação tecnológica, reconhecida no mundo inteiro cientificamente, e que agora está aqui em nós, literalmente, Patrícia, em nossas mãos. Isso. Não, a Time2Go já inova com o processo de mentoria online. Então, a gente tem toda a interação com os mentores que estão espalhados pelo Brasil, atletas também espalhados pelo Brasil, e vários atletas no exterior, alguns até estão nos acompanhando agora. Então, a gente faz todo esse processo de interação das mentorias online. Então, a gente já tem a inovação na veia. Então, quando a gente soube da dermatoglifia e que existe essa possibilidade de fazer a dermatoglifia, o exame, sem sujar o dedo, apenas com a digital aí limpinha, então, a gente se interessou e foi buscar mais informação. Então, fala para a gente agora, que todo mundo quer saber o que é dermatoglifia. Dermatoglifia é um método de observação das impressões digitais como marca de individualidade biológica. Nos anos 60, mais precisamente, dois americanos médicos anatomistas de Nova York observaram que as impressões digitais são formadas entre a 13ª e 24ª semana de gestação e elas ocorrem, essa formação, ocorrem concomitantemente a um momento muito importante no sistema nervoso central do desenvolvimento, da formação do sistema nervoso central. O que eles começaram a perceber é que existe uma relação direta entre a arquitetura e a complexidade matemática dessas impressões digitais com algumas competências neuromotoras. Também é possível a observação para outra, uma infinidade de produções de hormônio e assim por diante. Como nós somos da educação física e essa nossa live hoje é voltada para o esporte, a gente vai focar para o esporte essa nossa conversa. Os russos, então, observando que essa ferramenta era de fácil aplicação, fácil coleta, descrição, análise, interpretação e intervenção, adotaram essa prática e começaram a fazer avaliação nos atletas de altíssimo rendimento da Rússia. Tive o prazer... Então começou na Rússia. Começou na Rússia. Começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos, mais precisamente na Universidade de Nova Iorque. E depois os russos pegaram isso por se tratar de uma ferramenta muito barata, não invasiva e de rápida resposta. E que poderia gerar uma série de encaminhamentos. Na alta performance. Na alta performance, na prescrição de exercícios, na promoção da saúde e na orientação de talentos esportivos. Essa também é um grande viés. A convida do impulsor Antônio Carlos Gomes, quem conhece, quem trabalha com futebol, preparação física do futebol, periodização do treino do futebol, conhece o professor Antônio Carlos Gomes. Uma excelência, uma referência mundial em treinamento esportivo. E a convida dele, eu fui para a Rússia estudar durante um tempo. E lá tive mais contato ainda com o alto rendimento. A gente fez uma imersão no Centro Olímpico em treinamento de alta performance olímpica em Moscou, na Rússia. E a gente teve mais contato ainda com dermatografia. E isso tudo nos permitiu compreender ainda mais como essa ferramenta tem um valor fantástico. Então, entre a 13ª e a 24ª semana de gestação, é formada a impressão digital. Ela é uma ata de uma grande e fantástica reunião que acontece entre o DNA do pai e da mãe, mais o ambiente bioquímico proporcionado durante a gestação. alimentação saudável, prática de exercício, utilização de medicação própria ou imprópria para a gestação, suplementação imprópria para a gestação, estresse emocional, por exemplo, a perda de um ente querido, um divórcio, a perda de um outro filho, uma agressão física. Tudo isso gera um caldo hormonal que também cria um ambiente bioquímico para o desenvolvimento fetal. E é nesse período, Patrícia, que se desenvolve uma parte importante do seu sistema nervoso central e que se formam as impressões digitais. Essa ata é possível de se ler para entender o que aconteceu naquela reunião e como eu posso ter a melhor decisão hoje a partir da estrutura feita naquele momento. É importante lembrar que quando a gente estuda treinamento desportivo, as pessoas entendem que o ambiente é muito importante. Mas eu gosto de fazer uma análise muito legal, que é quando no day one, o primeiro dia da fecundação, junta o DNA do pai e da mãe e forma o primeiro zigoto. Se não gêmeos, o único zigoto dentro do útero. E essa célula, 40 semanas depois, tem mais ou menos 3 quilos, mais ou menos 47 centímetros. Nunca mais na nossa vida nós vamos sofrer tanta influência do ambiente quanto nesse período. Se nós continuássemos crescendo, Patrícia, nessa mesma velocidade, hoje nós teríamos algumas milhares de toneladas por alguns milhões de quilômetros de altura. Porque de uma célula para 3 quilos, de uma célula para 47 centímetros, é um crescimento gigante. Portanto, esse ambiente bioquímico gera transformações fantásticas. E é nesse momento que as impressões digitais são formadas e é baseada nesse método criado pelos americanos e ainda mais desenvolvido pelos russos que nós observamos a impressão digital, a sua complexidade e podemos afirmar a partir das nossas pesquisas no PubMed, que é uma das maiores bases de dados do mundo de artigos científicos na área da saúde, são mais de 6 mil artigos científicos sobre dermatografia. E se você colocar dermatografia ou dermatoglifix, como é a expressão em inglês no Google Acadêmico, você vai ver um mundaréu de pesquisas que existem. O que a gente fez nesse processo todo, Patrícia, é transformar toda essa informação e toda essa ciência em um software junto com um hardware e transformar isso numa ferramenta de uso imediato. Já está à disposição de mentorias, de treinadores, técnicos, preparadores físicos, atletas, pais e assim por diante. Patrícia, por favor, você controle muito bem perguntas e temas porque eu sou professor. E o professor... Gosta de falar, né? Adoro falar. Não dê um microfone para um professor, não dê um pincel atômico e um quadro branco para um professor. Um bom professor dá aula com projetor multimídia, mas também dá aula debaixo de um IP amarelo. A gente se vira. Eu sei que eu também sou professora, né? Eu sei como é que é. Então, mas assim, você falou sobre as potencialidades, né? Que a gente consegue analisar por meio do exame dermatoglífico. Quais são essas potencialidades? Perfeito. A dermatoglifia consegue observar, nós precisamos entender que a capacidade neuromotora, a capacidade física primordial, a primeira que faz tudo acontecer é a força e depois a gente dá velocidade para a força, coordenação motora para a força, resistência para a força, e assim por diante. O laudo dermatoglífico é capaz de observar força, velocidade, coordenação motora, potência, agilidade, resistência, flexibilidade e uma marca rara, muito rara, que acontece com baixíssima frequência, que é a marca do alto rendimento. Essa é uma marca chamada presilha radial. E nós temos todas as informações no laudo. Esse laudo dermatoglífico que você tem um modelo em mãos, ele traz as impressões digitais, o desenho matemático, a descrição matemática dessas impressões digitais, a fórmula preditora dessas informações, mas o que é mais legal, traz um gráfico com todas as potencialidades que eu lhe falei em barras horizontais e cada uma das potencialidades, quanto ela tem de zero a cem pontos numa escala salos, de qual é a sua potencialidade para aquela capacidade. Elas nunca são uma capacidade isolada e nem todo mundo tem zero em tudo. Sempre você tem algo para ser desenvolvido, potencializado. Agora, é pouco adequado que uma pessoa muito ágil fique treinando só força. É pouco adequado que uma pessoa extremamente ágil fique trabalhando só velocidade. Você tem que trabalhar aquilo que a pessoa tem de melhor para ela poder render o seu melhor. A gente vai chamar isso em educação física, Patrícia, de responsividade. Para que eu sou responsivo? Nós sabemos que se eu der o mesmo estímulo para cem pessoas diferentes, as pessoas vão responder de forma diferente ao mesmo estímulo. Umas vão ganhar mais velocidade, umas mais coordenação motora, umas mais agilidade. E se eu treinar todo mundo para a maratona, nem todo mundo vai chegar lá. Por quê? Porque o nosso corpo é responsivo de forma diferente para cada um dos treinamentos. O que nós fazemos com a dermatografia é mostrar para o indivíduo quais são suas potencialidades para que ele oriente o seu talento, mas para que também o preparador físico possa preparar ele, treinar ele de acordo com a sua potencialidade. E isso tem trazido efeitos fantásticos, respostas fantásticas. E se a gente tiver tempo nessa pequena hora que nos une nesse estábado pela manhã, eu posso lhe contar histórias rápidas, de minuto, dois minutos, fantásticas sobre resultados da dermatografia e que é espetacular mesmo, mesmo, mesmo. Então, como o nosso público, a gente tem muitos atletas do futebol, a gente tem profissionais voltados também para o futebol, seria super interessante se você contasse para a gente um exemplo do gráfico, do resultado de um laudo de um atleta do futebol. Você teria algum exemplo para compartilhar com a gente? Todo mundo que trabalha com futebol só acredito muito que vai concordar comigo, que nós não podemos deixar de perceber que o futebol de salão é uma porta de entrada, que o futebol de salão gera para muitos atletas a iniciação ao futebol de campo e dar uma boa base para o futebol de campo também. Então, em 2000, nós começamos a construção do leitor, eu só preciso contar essa história outra de 40 segundos, que é, em 1998, eu estava fazendo uma pós-graduação e chegou um professor vindo da Rússia e disse isso é dermatoglifia, fez com a gente, com o método tradicional, tinta, lupa e papel, em 1998, Patrícia, quem tinha monitor colorido, quem tinha DSL, era o rei do bairro. raridade. Então, a gente estava coletando e eu tinha feito ensino médio, eu tinha feito em análise de sistemas. E eu falei, professor, por que não informatiza isso? E ele disse, olha, não informatiza porque é impossível, como que vai reconhecer a imagem de uma impressão digital e da informação? Ora, Patrícia, para um menino que nasceu em Herval do Oeste, interior de Santa Catarina, a 400 quilômetros da capital, você não diz que é impossível, Patrícia, impossível é jogar gasolina dentro do fogaréu. E eu voltei, procurei um analista desses temas, um gênio chamado Alexandre Eberle, disse, Alexandre, vamos informatizar isso? E ele falou, cara, é impossível, mas nós vamos tentar. Isso já dá um sinal que você está falando da pessoa certa. Sim, exato. E em 2001, em abril de 2001, ele me chamou na casa deles Rude, saiu na Alemanha um scanner que a imagem é coletada de forma rolada, 2001. Nós compramos por 9 mil euros um scanner que quando chegou a gente não conseguia fazer ele habilitar com os computadores que nós tínhamos aqui. a gente entrou em contato com a Alemanha e disseram, não, é que o software é feito em Israel. Então, nós entramos em contato com Israel e conseguimos, compramos uma licença para alterar o software de acordo com a gente. A gente ficou, a gente está desenvolvendo esse software, ele já está pronto desde 2009 para a área da saúde, desde 2014 para a área da educação física e nós estamos em desenvolvimento constante porque uma solução tecnológica nunca para. Não para. Estamos trabalhando nisso há 19 anos. Pronto. Que bacana. Quando eu validei ele na minha tese de doutorado, a tese de minha doutorado foi a validação e a publicação na revista Andaluz de Medicina do Esporte, que é uma revista espanhola, como o Andaluz sugere, a gente, eu cheguei para a minha esposa e disse, olha, nós precisamos agora coletar a elite do mundo de esporte para criar um banco de dados, porque o banco de dados era com muita luta de papel. Nós precisamos criar um banco de dados. Tive a felicidade de casar com uma doida e a doida disse, vamos. Topou. Topou. Vendemos carros, vendemos o que foi possível e saímos e fomos 104 dias pela Europa coletando excelências. Um professor me convidou para fazer um pós-doc lá, o professor Garcia Manso, na Universidade de Las Palmas de Gran Canária e lá começamos a fazer contatos. Então, agora, das 12 mil impressões digitais coletadas de atletas de alto rendimento, eu vou focar no nosso tema. Nós fizemos contato com algumas equipes e saímos coletando o futebol de salão. No futebol de salão, nós saímos coletando a Copa do Rio da Espanha, por exemplo, e para quem acompanha o futebol de salão sabe que eu vou citar algumas das melhores equipes do mundo. Coletamos Barcelona, Interview, Movistar, El Pozo, Benfica, Sporting Lisboa, Belenense, Lázio, Lumparense, Monte Silvano e aí segue. Coletamos os 157 melhores jogadores do futebol de salão do mundo segundo o ranking FIFA. E saímos coletando uma milhada de indivíduos. Nicolás Almagro, Tênis de Campo, Vuga Kirten, segue. Coletamos só um esclarecimento. O objetivo dessa coleta, a montagem desse banco de dados era para criar referência para a possível análise do Lauro? Bingo, porque a nossa referência era um atleta dos russos. Os caucasianos não necessariamente regem os brasileiros. Certo. Então, nós tínhamos que coletar de múltiplas etnias negros, brancos, amarelos, pardos. Nós temos coleta de ultramaratonistas mexicanos que fazem 700 quilômetros em dois dias como rito religioso. 700 quilômetros em dois dias de corrida como rito religioso. Nós coletamos 57 deles. É uma etnia que está desaparecendo no México. Nós vamos publicar esse ativo em breve. Fantástico. Bom, segue. Bom, se nós queremos, Patrícia, ter um reconhecimento pelos profissionais do futebol que queremos publicar um artigo científico falando sobre futebol, onde nós vamos? No melhor congresso do mundo de futebol. Então, em 2016, nós fomos no congresso de Londres, o congresso da FIFA ISOCINETICS em Londres e publicamos nosso primeiro trabalho voltado para o futsal. Eu estou, lembre-se, eu estou canalizando só para o futebol e futsal. Sim, o trabalho é muito maior. A gente pediu para direcionar para o nosso público aqui. Publicamos lá e, quando a gente publicou, Júlio Roy, que é o proprietário da ISOCINETICS e é o responsável pela FIFA pela certificação dos artigos de excelente qualidade. Chegou, Rude, excelente. Agora, eu quero que você me diga, as mulheres têm diferença na hora da prática? Bom, nós fizemos o trabalho com a Copa do Mundo de Futebol de Salão. O que nós descobrimos, Patrícia, é que homens e mulheres só diferem na quantidade de linha, que é resistência. Homens são mais resistentes do que mulheres. Mas as habilidades para jogar futebol estão exatamente iguais nos testes e na dermatografia. E mostramos que as melhores meninas do mundo são iguais aos melhores jogadores do mundo, como, por exemplo, Del Poso, Malvi, Carlos Barbosa e assim por diante. Daí... Show de bola, hein? Isso já foi em Barcelona, no Congresso de Barcelona. No outro ano, no final desse Congresso, ele disse, Rude, mas a FIFA tem grande interesse por futebol de campo. Foi o ano do acidente com a Chapecoense. Nós todos acompanhamos essa tragédia com o futebol mundial e acontece que, às vezes, na desgraça, você encontra oportunidades. O que acontece é que muitas equipes de alto rendimento enviaram os seus atletas para reerguer a Chapecoense. E nós somos a Chapecó e coletamos os atletas do futebol de campo da Chapecoense, os emprestados, porque vinham de vários times do Brasil, e as equipes que vieram jogar com a Chapecoense. e no outro ano nós fomos a Barcelona novamente e apresentamos no Congresso da FIFA a dermatografia para o futebol de campo. Ganhamos um outro selo de aprovação que é o Barça Innovation Hub, ou seja, o Barcelona tem uma hub que certifica o que há de mais inovador em futebol no mundo. Temos o prazer de nosso leitor dermatográfico ter sido um instrumento para a publicação de um trabalho sobre dermatografia no futebol e que tem o selo FIFA, Isaac Net, Barça Innovation Hub de aprovação do nosso trabalho. Isso, Patrícia, nos dá muita tranquilidade de dizer que quem trabalhar com dermatografia, quem tiver o laudo dermatológico da sala de dermatografia tem o que há de mais novo tecnológico e aprovado pelas melhores instituições do mundo. Sem dúvida, muita autoridade. E só para não perder, rapidinho, deixa eu só interromper para não perder, o que que os clubes fazem com esse laudo em mãos? que eu acho que isso é o que há de mais importante para a gente entender. Esses clubes orientam a preparação física dos seus atletas que já são atletas e utilizam nas categorias de base para a reorientação dos atletas em campo. Por exemplo, há meninos que são laterais direito porque quando entraram em determinado clube era a vaga que tinha. Na lateral esquerda estava o Schumacher jogando lá e ele não tinha como pegar aquela posição. Mas ele joga muito bem em futebol. Pronto, eu vou para onde tem uma vaga. O que acontece é que com 13 anos vá lá, com 14 anos vá lá, mas depois ele precisa refinar essa sua qualidade e ele pode ser reorientado para uma posição em campo. E daí vem esse último trabalho que eu vou citar, o penúltimo trabalho que eu vou citar para ti aqui. qual seja no congresso, no segundo congresso de Barcelona o Julio Roy pediu o Ruti está muito legal para o futebol, mas por posição em campo como é que é? A gente fez um trabalho então por posição em campo e publicamos ano passado em Wembley, no estádio Wembley, no congresso da FIFA e do Kinetics de Londres, a gente publicou um trabalho sobre dermatografia por posição em campo. E ontem eu enviei para você um artigo científico não, vou enviar hoje, desculpa, saiu ontem, saiu ontem, saiu sexta, na revista brasileira de futebol e futebol de salão, o artigo sobre dermatografia por posição em campo a partir do leitor dermatográfico das salas. É uma revista a mais respeitada em futebol do Brasil e que publicou o nosso artigo e está aí agora para utilização de todos os professores, mas ele já faz parte do nosso laudo. O profissional que vai utilizar isso, o atleta que vai utilizar isso, vai receber um laudo já com tudo pronto, mastigado, apresentado em gráfico e apresentado em texto de português corrido. É só ler e fazer. Qualquer profissional ligado à área de educação física tem competência para fazer a leitura do laudo, interpretação. Tem, né? O que o Alexandre e eu fizemos nesses 19 anos? anos. Traduzimos todos os artigos científicos para um texto coloquial em português e colocado no laudo dermatográfico. Esse laudo é emitido em espanhol, inglês, italiano, português. Agora a gente está falando em mandarim. Por quê? Porque a gente tem clientes na Itália, no México, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos. Então a gente tem que ofertar o laudo no linguajar próprio de cada uma dessas regiões e vê que isso tem um perfil daquela região como ela seja. E daí, estimada Patrícia, vem a nossa cereja do bolo. Numa dessas maravilhas que a pesquisa nos dá, eu tive a oportunidade de ficar um tempo num hotel com a equipe do Barcelona na futsal. O técnico à época era o Mark Carmona. E esse cara falou o seguinte para mim, o Rudi, os atletas do alto rendimento, os atletas de alto nível, eles chegam num nível técnico, tático, muito próximo. Talvez nós tenhamos uns 50 na Espanha. O que faz, então, eu escolher só 20 para fazer parte da minha equipe? A inteligência deles. é possível pela dermatografia eu saber quem são os caras que utilizam o seu corpo de forma mais inteligente? Quem são as pessoas que conseguem pegar a sua motricidade humana, o seu movimento, o seu controle motor pela competência intelectual? Patrícia, se você quer publicar um trabalho sobre futebol, você quer ir no melhor congresso do mundo de futebol, você vai no congresso da FIFA. Se você quer publicar um trabalho sobre inteligência e inteligência corporal, você tem que ir no melhor congresso do mundo sobre inteligência. Onde a gente foi, a gente publicou o trabalho na Universidade de Harvard do congresso sobre brain cognition. Ou seja, como o seu cérebro aprende a lidar com o seu corpo e como ele administra o seu corpo. Hoje nós temos... Voltado para a neurociência, inclusive, né? Exatamente. Um evento voltado para a neurociência. Esse é o nosso grande viés. Eu tive um orientador uma vez que disse que se você pega a sua tese de doutorado e você não consegue explicar para a sua avó, a sua tese de doutorado não é boa nem você. Então, o que nós fazemos? A gente pesquisa neurociência, competências neuromotoras aplicadas na neurociência, fisiologia de exercício de altíssimo nível, publicada nos melhores congressos do mundo, mas qual é a nossa grande habilidade? Não é só publicar isso, porque eu trabalho com uma equipe fantástica. Hoje nós somos 17 pesquisadores, entre pós-doutores, doutores e mestres, pesquisamos exclusivamente de dermatografia, por isso tem o tempo da publicação. Eu sozinho não teria como ter 350 publicações. Sim, tem uma equipe, né? Preciso ter o reconhecimento dessa equipe toda. Qual é o nosso grande objetivo? É traduzir tudo isso para uma linguagem que as pessoas peguem o seu lado e digam, ah, entendi. Não adianta fazer ciência de ponta, ciência de altíssima qualidade se ninguém te entende, Patrícia. O nosso negócio é traduzir isso para um linguajar que o professor pegue e diga, entendi, sei o que fazer. Então, lives como essas são fundamental e importância para essas pessoas perceberem. Eu posso acessar isso, eu tenho como acessar isso e eu sei tirar vantagens disso. Então, a gente já está aqui há 30 minutos da nossa live, estou adorando a conversa e aqui tem vários comentários, muita gente parabenizando. Tem uma pergunta que eu estou achando super bacana porque os nossos mentores estão aí, você falou de time, de equipe e a Time to Go tem um time fantástico de mentores, são profissionais de altíssima qualidade e conhecimento e até a gente recebeu aqui um comentário da nossa coach esportiva Juliana que ela falou a mente é fantástica e realmente a mente é fantástica. Não é? É brilhante, é brilhante. Exato. Um dos nossos colegas de laboratório que já é mestre, está indo para o doutorado agora, ele diz uma história fica muito mais linda quando tem brilho, professor. E eu adoro o jeito que o senhor dá brilho para a história e eu adoro. Se o olho não brilha quando você conta uma história é pouco adequada a sua história. É verdade. E tem uma pergunta que é bem voltada para a fisioterapia, que eu acho que é interessante a gente responder, que é o Murilo. Ele perguntou se existe um papel importante dentro da dematoglifia para o fisioterapeuta. para a área, né, sem fisioterapia. É o Murilo. Murilo. É o Murilo Andrade. Murilo Andrade. De certeza absoluta, vou te dar um exemplo dos vários que eu podia te dar. Nós temos um depoimento no canal do YouTube da Salus, da dematoglifia, do Germano D'Arcângelo. Quem é Germano D'Arcângelo? Germano D'Arcângelo é o dono da equipe Estela Azurra de Basquetebol de Roma. Nós fizemos 300 laudos na equipe de Basquetebol da Estela Azurra de Roma. Se você procurar, entra na internet e procura quem é Estela Azurra de Roma. Ganhou quase todos os títulos na temporada 2019-2020 até o início da pandemia. Do sub-15 ao profissional. Qual é o depoimento dele? Olha, depois que nós começamos a fazer preparação física utilizando o lauro dermatoglífico, os nossos fisioterapeutas começaram a trabalhar com aquilo que deveria ser o trabalho do fisioterapeuta mesmo. Com os indivíduos que tomam uma entrada mais dura, tem uma entorce numa queda e assim por diante. E não trabalhar com a deficiência da preparação física. Eu tenho um outro grande orientador meu, eu sempre digo que são meus gurus, né? Que diz que fisioterapia cheia, preparador físico incompetente. Então, o que diz isso, Murilo, é que a fisioterapia preventiva junto com o preparador físico baseado em dermatografia, você começa a prescrever o treino e a fisioterapia preventiva para diminuir a sala da fisioterapia e trabalhar na fisioterapia com aquilo que foi inevitável. Preventivo, né? Trabalhar no preventivo. Exatamente. O indivíduo vai lá, por exemplo, num jump no basquete e quando ele cai, ele cai sobre o pé do colega dele ou de um outro atleta adversário. Tem uma entorce bom, vamos à fisioterapia. E assim por diante. Isso foi inevitável. Mas, ter a sala cheia de contratura, de lesões ligamentares por falta de preparação física adequada é inadequado para uma equipe de alto rendimento. Então, a fisioterapia preventiva aliada, associada à preparação física, primeiro, deixa os indivíduos por muito mais tempo dentro de quadra. Segundo, não enche a clínica de fisioterapia. Terceiro, permite que o fisioterapeuta se dedique ainda mais tempo para aqueles casos inevitáveis. Veja, quando a gente trabalha com alto nível profissional, o dono de uma equipe, como é o Germano da Arcândilo, ele quer saber o seguinte, se o camisa 10 ficar 15 dias na fisioterapia, na t-shirt store da equipe, a camisa 10 para defender. Porque ele não está em quadra, não está dando entrevista, não está no treino. Então, ele não quer ninguém fora da quadra. Parado. Pronto. E outra, ter que tirar o indivíduo da quadra, porque ele não está se sentindo bem fisicamente, é uma perda gigante, tem um custo elevado isso para a equipe. E, saber que a preparação física, junto com a fisioterapia preventiva, deixar esses indivíduos por muito mais tempo dentro da quadra, capitalmente, isso é de fundamental importância para a equipe, para o dono da equipe que vive de patrocínio. E para o atleta, olha só, olha que fantástica essa ferramenta, porque você tem um atleta conhecendo bem suas potencialidades, com isso você pode passar o material para o seu técnico, e o técnico, junto com o preparador físico, fazer um trabalho mais adequado com aquele atleta, colocando a posição mais adequada, usando as habilidades que ele já nasceu com elas, porque a gente sabe que o esforço, quando você não vem com essa informação ali no seu DNA, pelo exame que a gente está vendo, que ele diz isso, o esforço é muito maior para desenvolver, não é isso? Então, vem uma pergunta aí que eu tenho certeza que muita gente está curiosa para saber. E se eu pego o meu laudo e vejo que as minhas potencialidades lá, todas, estão abaixo de 50%, como é que eu fico? Faço o quê? Vou procurar um psicólogo? Vou procurar o que é que eu faço? Desisco do esporte? Excelente pergunta. Olha, Patrícia, a natureza é tão fantástica e tão maravilhosa mesmo que a gente percebe que o seu cérebro nunca deixa você sem nenhuma qualidade. Não há nessas 120 mil impressões digitais coletadas, fora os clientes, são 12 mil indivíduos a 10 impressões digitais, fora os clientes que a gente não pode divulgar os resultados. A LGPD está aí para fazer isso, a Lei Geral de Proteção de Dados que chegou ontem, a Salus é signatária, então nós temos um controle muito rígido sobre isso. A natureza é tão pródia que se você tem baixa velocidade, se você tem baixa resistência, provavelmente você vai ter alta coordenação motora ou alta agilidade. Sempre há um indicador alto. Uma compensação. Baixa, exatamente. Então, é como se fosse líquido em Jardos. e que todos esses líquidos, por exemplo, em litros de... em litros de... desculpa, em Jardos que cabem até um litro, você tem meio litro para distribuir neles. Ora, se eu coloco 300 ml num Jardos, eu provavelmente vou ter 700 no outro Jardos. Então, sempre que eu diminuo o volume de um Jardos, é obrigatório que eu tenho que distribuir essas competências neuromotoras pelo corpo. E outra, ter uma resistência baixa não faz mal para ninguém, senão o Bolt era um frustrado, ele só corre 100 metros. Verdade. E não é verdade. Então, ter uma resistência baixa com uma alta velocidade, olha, você é o cara dos 100 metros. Mas e no futebol, professor? Quem sou eu que tenho uma alta velocidade e quem sou eu que tenho uma curta resistência? Você é o cara que aqui é a nossa defesa recebendo pressão do ataque adversário, eu jogo por cima do ataque e você sai correndo e pega essa bola porque você é o cara do tiro. Você é o cara que vai dar aquele tiro de 60 metros, de 40 metros e as pessoas dizem, nossa, como é que ele fez para chegar lá? Então, dentro do futebol, Patrícia, eu tenho o indivíduo que precisa ser muito ágil, que é aquele indivíduo que precisa sair de uma marcação sobre pressão com uma bola nos pés, esse é um cara ágil, eu preciso do indivíduo que tenha muita velocidade, eu preciso do indivíduo que seja muito potente, eu preciso do indivíduo que 80 minutos depois ainda coloca a bola onde ele quer e esse cara é extremamente coordenado. Então, eu gosto muito de analogias, eu dou uma aula de filosofia da ciência no mestrado, eu sou apaixonado por ela porque eu falo durante seis horas em analogias e eu sou apaixonado por analogias fundamentalmente porque é muito fácil fazer analogia do corpo humano com o carro. Mas eu faço uma analogia do esporte, do futebol de campo nesse caso com o jogo de xadrez. Olha que vantagem fantástica tem o futebol sobre o xadrez, Patrícia. Imagine você que você está jogando xadrez e você precisa movimentar o seu cavalo, a sua rainha, o seu bispo e eles têm exclusivamente formas para se deslocar. Eu não tenho como mudar a forma de deslocar das minhas peças. Mas você... Formatado. Pronto. Você é limitado. E você está na beira do campo como técnico de futebol de campo e olha a sua vantagem sobre o xadrez. É como se o jogo de futebol de campo fosse um belo no tabuleiro de xadrez, mas eu posso tirar uma rainha e colocar um bispo. E eu posso mudar o sentido da minha peça e eu posso ter outro resultado porque naquele momento aonde aquela rainha está, ela tinha que se movimentar como peão. A rainha é fantástica, né? Na sociedade já não está isso, mas vamos lá de peão, então. Aquele peão precisaria se movimentar como cavalo agora. E ele não está. Cara, substituição, sai peão, entra cavalo, muda o jogo. O que isso quer dizer? Ora, se no meu laudo eu percebo que o indivíduo tem características próprias de velocidade, coordenação, o que eu estou precisando dar para o meu jogo? A marcação é sob pressão, então eu preciso da agilidade? O jogo está muito corrido, os times estão espalhados, eu preciso da velocidade? Eu preciso acertar a precisão dos meus passos, dos meus chutes? Quem no meu banco? Quem é o cara? Eu vou pegar e tirar lá de dentro o peão e colocar a rainha. É uma vantagem sobre os xadrez fantásticos. Esse daí é o Pepe Guardiola, né? É o Pepe Guardiola tomando esse jogo. O monstro Pepe Guardiola faz isso. Faz isso. Agora, imagine você de posse da individualidade biológica um ano, dois anos, quatro anos antes que você já vai entendendo essas referências, que você já vai conduzindo esse indivíduo para o que ele tem de melhor, o que o César Cieno falou quando fez o Lauro Dermatoglífico? Se isso tivesse na minha época, eu tinha economizado dias de treino, porque eu tinha treinado de acordo com a minha individualidade biológica e hoje o meu resultado era muito melhor. É tempo e o tempo é precioso, não é? Porque é uma unidade igual para todo mundo. Então, o atleta que tem esse conhecimento antecipadamente ou o técnico, o clube que tem essa informação antecipadamente, isso tem um valor inestimável para eles. É um diferencial competitivo, porque é um diferencial para o atleta. os próprios pais depostam disso, acessam a Time to Go, por exemplo, eu tenho um filho que tem essas características, por favor, faz uma mentoria que respeite a minha individualidade biológica. Eu gosto sempre também dessa outra consideração, Patrícia. Com o Lauro Dermatoglífico, ou seja, compreendendo a individualidade biológica, eu dou um salto no seguinte sentido. Eu vou muito mais além do que prescrever exercícios para um menino de 12 anos com 1,60m, 58kg. eu começo a prescrever exercícios para Tiago dos Santos, para aquele indivíduo, para aquela pessoa. É individualizado, né? Bingo! Não é para uma característica antropométrica, é para aquele indivíduo. E a palavra personal trainer, treinamento personalizado, treinamento individualizado, ganha uma nova dimensão. Verdade. E qual que é a idade, então? Não sei se tem uma idade ideal ou uma idade mínima. Vamos lá, e eu gosto dessa pergunta porque as impressões digitais estão formadas a partir do final do sexto mês de gestação. Então, sétimo mês, o seu sistema nervoso central está maduro para nascer e as suas impressões digitais já pararam de registrar tudo o que estava acontecendo. Nós estamos a termo. Nós sabemos que, com o avanço da medicina, quem nasce hoje de sete meses segue a vida tranquila. Vamos aí? É só um tempo de gestação diferente. Então, eu poderia coletar no recém-nascido? Poderia. O que nós das salas recomendamos? Colete as impressões digitais a partir dos seis anos de idade. Antes disso, pode conduzir a um pai, a um técnico, a querer evitar o repertório motor que uma criança precisa ter, a desenvolver-se, a aprender a brincar na grama. Naturalmente, né? Aquela coisa de experimentar, né? E, às vezes, um profissional despreparado, um pai despreparado, pode querer um, demasiadamente precoce, querer orientar o movimento de uma criança. Eu tenho uma filha de cinco anos, até hoje, não fiz a dermatografia dela. A curiosidade é grande. Ótimo! Tá se considerando. Mas a curiosidade é minha. Veja, a curiosidade é minha, não é dela. Então, o que acontece? A gente já tentou fazer dermatografia no começo de crianças de três, quatro anos de idade. O que acontecia? a criança chorava, não gostava daquilo. Já acabou, tio? Já acabou, tio, te corta o coração. Entende? Tem que fazer na outra mão também. Tio, eu queria brincar, posso agora? Ai, com seis anos, você já consegue argumentar, falar, vamos coletar? Já entende, né? começa a ofertar um repertório motor ainda mais amplo. Vai deixar para especializar com 10, 11 anos, como diz Krebs, por exemplo, Rui, jornada Krebs, deixa para especializar com 10, 11 anos. É um pouco perigoso esse futebol de salão de cinco anos que a gente vê por aí. Pede um pouco a espontaneidade, né? Você não deixa também a criança ser criança, jogar aquele futebol bonito, feliz, né? E ele deixa de fazer coisas importantíssimas que vão fazer diferença aos seus 23 anos, que é dançar, mexer na caixa de areia, ir no escorregador, se sentir seguro, se sentir inseguro, como reagir à queda, que isso tudo, a diversão, o estímulo vai dar. Nós temos atletas da seleção brasileira de vôleibol que são recomendados pelo preparador físico a se inscrever na aula de dança, porque porque não tem agilidade de mobilidade do corpo. Vai dançar. Eles dançam seis, oito, dez meses depois, muda a sua forma de deslocamento na quadra, porque ela para de ser robotizada para ser algo gingado, maleável, muito mais... Bonito! Muito bonito, né? Para quem está assistindo. Mas para o preparador físico é aquele que se atira melhor na bola, é aquele que se joga melhor na bola, é aquele que tem um gingado melhor para chegar lá, porque agora percebe toda a fluidez que o seu corpo pode ter que a dança deu. Se nós tiramos isso da criança com oito, nove anos, nós podemos estar prejudicando esse atleta da seleção de 23 anos. Verdade. Verdade. Então, a nossa recomendação é faça a partir dos seis anos de idade. Certo. Tá certo. Então, se é para fazer o exame, como é que os atletas devem proceder? É um exame que ele consegue fazer pela internet? É um exame que precisa ser presencial? É um exame que ele faz uma vez só e depois não precisa repetir? como que isso acontece? Excelente pergunta também. Hoje nós temos 60 representantes Brasil, Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, México, Paraguai, Argentina, Colômbia. Então, aqueles que têm a mentoria da Time to Go nesses países que eu citei, podem procurar um dos nossos representantes e fazer a leitura dermatográfica. Também podem, em breve, eu vou pedir uma gentileza, Patrícia, de a gente concentrar as pessoas na Time to Go. E você, eu vou, me prontifico tão breve quanto possível e entregar uma lista dos nossos representantes para que você diga, olha, nós temos alguém que tem mentoria com a gente no Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso do Sul, o representante Salos é fulano. Excelente! Vai lá fazer essa avaliação. É uma avaliação potencial, precisa coletar a impressão digital, o teste dura entre um e dois minutos, não mais do que isso, e a Salos recebe esses dados, analisa a impressão digital e emite um laudo. Esse laudo chega nas mãos do profissional, do professor, do cliente, em até 48 horas. O nosso prazo de entrega é muito mais rápido, salvo laudos feitos, por exemplo, meio sábado às 11h59 da manhã. Vai demorar um pouquinho mais, não vai dar para entregar segunda-feira às 7h30. Então, pode demorar um pouquinho mais nesses casos, mas informações coletadas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, terão o seu laudo em 48 horas entregue com certeza. E ele já vem, esse laudo aí é muito rápido, já vem com toda a interpretação. Você recebeu ele, você viu, ele tem o desenho da impressão digital, a arquitetura dele, a matemática dele e depois os gráficos e o texto logo abaixo dizendo todas as informações. Então, no exemplo eu vi, mas tem a interpretação também só não escrito ou também tem algum contato com o profissional para explicar, caso surjam outras dúvidas? Nós temos uma, o profissional que fez, o representante que fez, eles são profissionais de educação física, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, e eles já fizeram o curso de formação de dermatografia da Salos. Eles já estão habilitados a fazer essa interpretação junto com o cliente, certo? Mas quem faz a prescrição é o técnico, o preparador físico daquele atleta. Sim. Quem faz esse contato com o profissional é o preparador físico, o técnico, o mentor, que olha, para esse indivíduo sugere-se isso, isso e isso, mas quem prescreve é mais ou menos como um laboratório de bioquímica. Você faz, você vem lá com seus eritrócitos, tem glicerídeos e assim por diante, mas quem prescreve é o médico. Por mais que o bioquímico te oriente o que são aquelas informações, quem prescreve é o médico. Por mais que o nosso representante te oriente, quem prescreve é o seu professor que está, o seu mentor, o seu preparador. Porque vai dar continuidade, porque o relatório é uma coisa estática, é a informação que você tem, mas a informação sem a ação não tem valor, então você vai ter que colocar em prática algum plano de ação, o professor, o técnico, junto com o mentor, você vai desenvolver um plano de ação com base naquelas informações ali precisas. Ah, e falar em precisão, qual que é o grau de precisão do laudo? Do laudo. Deixa eu só fazer um comentário anterior ainda, e quando houver um laudo um pouco diferente, que o representante tem alguma dificuldade, todos os representantes têm um SAC, um Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é coordenado pela professora Ângela Leal, e ela faz, junto com o Lucas, com o William, que são outros profissionais que dão o suporte, ela só é a coordenadora desse setor, eles dão todo o suporte para o representante explicar essa informação que está lá. Bom, vamos à precisão da informação. Em biologia, exigir 100%, nem o teste de DNA nos dá 100%, né? Então, nós temos um índice de assertividade bastante elevado. No caso do futebol de salão, que foi publicado na FIFA, ele é de 78%. Isso em biologia é um número astronômico. Muito bom. Gigantesco. Gigantesco. Mas, certamente, a ideia não é que você seja 78 pontos salvos de velocidade. Então, eu não sou nem 77, nem 79. Não. Esse número é um range, que você trabalha com ele aproximadamente, e a ideia é que você perceba, tanto é que no laudo vem, olha, o número deu 78. Na verdade, vai lá e olha a classificação. Você é ótimo. Então, tem o excelente, o ótimo, o satisfatório, o sutil. Então, o que acontece é que você tem um conceito sobre aquela capacidade neuromotora sua. E esse conceito é muito, muito, muito próximo da realidade. Nas oito. Nos oito, né? Aham. Exatamente. Certamente, Patrícia, ele é muito mais preciso do que olhar uma criança jogando e dizer, olha, esse menino é muito coordenado. Eu acho. Ou eu acho que... Ou eu acho. Ou eu acho. E nós temos uma outra coisa muito importante do lado dermatológico. Olha, se você dá 80 pontos de velocidade e o preparador físico técnico faz um teste e observa que você não está com toda essa velocidade, significa dizer que você não chegou no seu potencial ainda. Há muito ainda para atirar de você. Se a minha coordenação é baixa e eu faço um teste e dá baixa, olha, realmente não dá para insistir porque era previsto já que isso ia acontecer. Então, por que eu estou insistindo em treinos de agilidade, em treinos de coordenação motora em cima de um bozu que é uma meia bola sumiça fazendo agachamento com uma perna só, com um querobel numa mão e na outra mão você fica abanando um leque. Ei, eu não sou da coordenação motora, você está exigindo coisas do meu corpo que eu não tenho para oferecer. Você vai ficar criticando a minha postura, eu não vou dar resultado e vou achar o meu treino chato, desagradável. Você perde tempo e você fica frustrado. Exatamente. É frustração dos dois lados, né? Frustração do atleta, frustração do time, né? É economia de tempo. É economia de tempo. Sim. Se eu treino para aquilo que você tem potencialidade, nós vamos chegar lá muito mais rápido. Se você, você tem um, não querendo depreciar o veículo, mas você tem um Corsa na mão. Pois participe de competições, participe de coisas em que o Corsa tira vantagem. Não dá para entrar na Fórmula 1 com o Corsa. É usar inteligência. Exatamente. Ah, eu tenho um Jeep. Você tem um Jeep. Então não vá para a Fórmula 1. Vá para o offloader. Lá é o seu lugar. Vá correr lá. E daí ficar tentando treinar, qualificar, tunar um Jeep para participar da Fórmula 1. Não vai dar certo. Você está perdendo tempo. Vá para a corrida offloader desde o começo. Então isso também é a orientação pela disposição, pela distribuição dos indivíduos e a sua potencialidade dentro do futebol de campo. Em que lugar eu preciso dessa valência? Neste lugar. Pois então eu vou treinar e direcionar esse talento para aquele lugar. O lugar do ágil. O lugar do veloz. O lugar do potente. Top demais, professor. Queria ficar mais uma hora aí conversando, sabe? Eu também. Aqui, né? Conjunto. Fantástico. A gente já está... Eu não sei o que horas são. Eu não sei o que horas são, né? Eu estou sempre a voz aqui. Eu não sei o que horas são. Sim, eu estou acompanhando aqui para não fecharem a gente, né? E a gente ficar no vácuo. Então, está faltando três minutos para a gente encerrar, né? Se você me deixar, eu falo três minutos sem parar aqui e vai faltar tempo ainda. Mas se você tem mais alguma pergunta aí, faz isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, né? Porque a gente está com uma audiência tão boa, o pessoal participando mesmo, assim, parabenizando, mandando coraçãozinho. Deixa eu te contar uma história rápida, então. Tudo bem? Então tá. Olha que legal. Poderia te contar várias histórias. Essa é a mais emocionante, certo? Uma menina de 15 anos chamada Aline Rocha sofreu um acidente de carro. Ela estava no banco de trás do carro, sofreu um acidente. As outras quatro pessoas não tiveram a mesma sorte que ela. Ela ficou paraplégica. e ela estava lá parada e um professor que foi meu aluno de educação física chamado Fernando Orso Alves viu ela e falou vamos praticar esporte. Não, eu não gostava de educação física antes do acidente. Imagina agora toda a cadeia de roda. Não, mas vamos participar. E levou ela a fazer uma experiência para jogar basquetebol e ela não se acertou muito bem. E no momento daquele de trocar a roda e coisa que o Valha sujou o dedo de graxa e ela foi limpar um papel e ele, meu Deus como é que eu não fiz a dermatografia dela ainda? Vou fazer a dermatografia dela. Fez a dermatografia dela e ela deu ter uma menina de velocidade. E eles começaram a treinar velocidade com uma cadeira comum. E foi treinando velocidade pronto, eu vou antecipar a história e agora vou dar um salto de nove anos de história. A partir da dermatografia eles trocaram a prova dela para, na verdade inseriram ela na velocidade. Ela virou atleta paralímpica representou o Brasil nas Olimpíadas nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Foi porta-bandeira nas Paralimpíadas de inverno. Cinco vezes campeã da São Silvestre de cadeira de rodas. Já fez o circuito mundial de maratonas em cadeira de rodas. E ela disse que o acidente lhe deu rodas. Mas a dermatografia lhe deu rodas. Isso paga dezenove anos de pesquisa, querida Patrícia. Paga dezenove anos. Porque isso é um propósito, né? Antes de ontem ela deu uma palestra sobre a importância do esporte na vida do paratleta e assim por diante. E ela citou, falou na dermatografia da importância do quanto a dermatografia orientou o talento dela, orientou o treino dela, orientou a prescrição dela. Hoje ela é atleta paralímpica do Brasil, representando o Brasil nas Paralimpíadas de verão e de inverno. Há dois anos ela está numa Olimpíada diferente. Correndo de cadeira de roda ou esquiando de cadeira de roda porque a dermatografia orientou o seu talento. E isso, minha querida, não tem preço. Não tem. E eu estou achando fantástico a gente fechar com essa história, né? A gente está fechando com chave de ouro, né? Eu só quero que algumas pessoas estão perguntando como é que a gente faz para o pessoal fazer o exame, né? Conta rapidinho o que a gente conseguiu com o pessoal aqui que atende. Isso, começa com a gente. E a gente vai, então, direcionar para esse centro de atendimento. A gente precisa dessas informações, né? Distribuídos aí pelo mundo. O Sandro é, hoje, é a pessoa dedicada para a Time de Gol para atender você e suas demandas e as demandas do Brasil inteiro. Então, aí, o que a gente tem? A gente conseguiu isso aí. Tomara que dê tempo de falar aqui o que eu tenho para falar, viu, gente? A gente conseguiu um pouquinho antes dessa live um desconto de R$25 para os atletas aqui da região Centro-Oeste fazerem o teste com o pessoal da CBL, que é o Centro Brasileiro de Laser, que é o pessoal parceiro aí da Salos que faz esse exame aqui na região Centro-Oeste que nos atende. Mas como a gente tem atleta aí no Brasil inteiro, tem atleta no exterior, então vou pedir para o pessoal mandar um direct que aí a gente vai passar todas as orientações. Não é isso? Em Portugal nós temos o professor que tem uma pergunta sobre Portugal Portugal tem o Luiz Santos em Lisboa Ele é nosso representante lá Lisboa Ótimo Então a gente já tem informação só entrar em contato com ele nome da Time to Go que a gente vai conseguir com certeza algum desconto Não é isso? Ah, então professor Vamos fazer outra eu acho que vale a pena a gente explorar outros assuntos aqui a gente focou no futebol mas certamente tem outras nuances que você pode estar trazendo para a gente foram vários artigos escritos acho que vale a pena a gente ter repeteco dessa live Gostei bastante De certeza eu falei com muito gosto Muito obrigada pelo seu tempo pela gentileza de estar aqui com a gente nesse sábado maravilhoso aqui em Brasília está fazendo um sol lindo A gente está com vários mentores que estão aqui atletas que fazem mentoria queria mandar um grande abraço para todos eles dizer que a gente continua junto que o que for necessário a gente fazer para trazer temas que colaborem para o desenvolvimento do atleta a gente não vai medir esforços e vai trazer e a gente está junto aí Certamente a dermatografia é um mapa que indica excelentes caminhos Utilize a dermatografia faça a dermatografia a sua orientação da sua preparação física e do seu talento esportivo e você vai perceber gigantescas diferenças A Time de Gol tem a resposta para isso É um ótimo início e para falar a linguagem do futebol é um ótimo pontapé inicial Está dado É um ótimo início E um ótimo início